Recebemos hoje pela segunda vez no nosso canal, com muita satisfação, um casal de nerds. Rosane e Lucas... Nenha. Ok, eu não ia terminar. Não, eu tô falando que é irritante. É irritante, cara. Irritante. Eu não sei como o Lucas agora... Eu não sei como o Nhenho e Nhenha. Eu não sei como o Nhenho aguenta Nhenha. Eu ia apresentar. Conhecidos melhor como o Nhenho e Nhenha, ok? Como assim são chatinhos, gente? Vocês são inseparáveis. É. Vocês são inseparáveis. E qual a faixa etária que você defende? Ficou hoje acho que de oito aos dezesseis, na maioria. Oito aos dezesseis. É... E assim, basicamente a plataforma de vocês, a grande totalidade é deles. Isso. Que você fica enchendo o saco de jogando. É. Eu tenho que jogar e ela... Eu não tenho o que dizer, né? Não, não. Você não tem o que dizer. Porque se tiver alguma dúvida... É verdade. Vocês vão ver lá, né? E eles jogam diversos jogos, além do famoso LOL que tu não joga. Que agora eu entendi o que é o LOL. Que é a mesma coisa que League of Legends. Isso. Mas eu queria colocar... Isso, traz, traz pra gente. Tem quantos? Três. Três? Ah, eu sou obrigada a colocar também. Não, só pra gente fazer um... Um remédio. Eu vou levar em mão. Tá? Não. Você tem que levar um gato. Eu tenho que levar o meu gato. Agora ela quer levar a mão. Um gato não pediu. Deixa você levar uma... Uma aranha pra casa. Não, uma aranha não. Tá. Agora a gente se sente mais confortável. Por quê? A gente... Além de... Enfim... A gente acabou desenvolvendo amizade. A gente sai junto à noite. A gente se diverte. Vai em festivais. Mesmo em festivais... Eles são doces de casal. Mesmo em festivais que eles... Não gostam da música... Eles, ó... Eu não vou aguentar ficar com você. Vocês gostam de pasta? Uma caramba. Vocês em casa... Eu já sento. Vocês não cozinham em casa. Não. Eu já sento isso. Eu vou te dar uma faca do Rambo. Pra você conseguir cortar a cebola. Olha a missão. Mano, vai ser... Olha aí. Ele vai cortar o dedo. Eu sou um um desastre. Eu vou fazer a cebola. Eu vou fazer a cebola. Só a cebola que tem que cortar. Eu não sabia nem por onde começar. Mas vocês fazem o que? Como vocês vivem? Eu ia cortar o dedo. É... Quanto tempo vocês jogam? Primeira coisa. Vocês põem material todo dia? Tem material todo dia. É certo? É um único vídeo. Dois. Dois. E um outro canal, viu? Eu sei que vocês assistem Mind Effect, né? Vocês sabem o que é. Mas vai lá no meu canal. Chama a sua taxa com o Mundo da Ney, tá bom? Eles vão me colocar aí embaixo. Não esqueça eu, tá bom? Mas o canal principal de vocês, o canal Nerds, todo dia tem um vídeo e dois vídeos. É isso? Tem horário certo? Dois. Oze às seis da tarde. Sai às onze? Às onze da maia às três da tarde. Aoarmed de amanhã e vocês preparam no dia interior. Às seis da tarde também. É. Às seis da tarde também. Também. Vocês são brincos soltos? É. Ela é bastante. Aquele jeitão que vocês vivem. Tipo assim, vamos falar, dia típico de um casal de netos. Mininha. Dia típico? É, então tá, eu sou impaciente, eu acordo e saio da cama o mais rápido possível. E aí eu enfio a cara e fico jogando. Aí você toma o café e aí você vai jogar. É, aí eu falo assim, vou trabalhar, ela fala assim, nossa, acabei de acordar, já faz 3 horas, porque ela tá rolando na cama. E aí eu almoço antes dela. Às vezes eu acabei de tomar café e tá almoçando. É, eu tenho que esperar ela almoçar, aí a gente grava. Tá, e aí depois do café da manhã você já vai jogar, que o jogo se confunde com o prazer, com o trabalho. Porque, pô não, ou chega um momento que você fala, caralho, tem que jogar, que saco. Não, não, porque a gente tem o prazer jogando um certo jogo, mas a gente não produz conteúdo desse jogo. A gente não grava o jogo, porque a gente joga pra se divertir. Então, é... É mesmo que o jogo que... Pode falar disso ou não? Pode, então, a gente joga LOL por prazer, mas a gente não produz conteúdo de LOL. Não, eu já não trouxe de LOL pra você. Sim, mas é muito bom, a gente tem acho que 3 vídeos de LOL e 2, 3 mil vídeos. Passaram no canal, então, tipo, a gente tem um acentimento de vocês colocar no canal. Ontem. Ontem. Muito bem, aí você fez a tua diversão. Quando é que começa o trabalho? Depois do almoço. Porque a gente é muito namorado, eu vou fome. É, ele que me escolhe. Isso não é bom. Não. Tá, eu vou dar uma interrompida agora. Não saindo daqui, eu vou fazer rapidamente o nosso, já que vocês estão vindo, o nosso almoço. Então, enquanto vocês confabulam e pensam o que vai ser a próxima coisa, nós vamos começar a fazer nossa receita rapidola aqui. Receitinha hoje de fazer um negócio simples, rápido, como tudo aqui. Aqui tem que ser rápido, gostoso e simples. O que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um molho de macarrão à base de frango, ouro. Ou seja, tudo que é frango, né? Porque de onde saiu ovo? Da galinha. Retomando a nossa conversa, a gente tem a chegada até a hora do almoço, que é, vamos dizer, uma hora determinante, pelo menos na vida da Nenha, para que ela comece a produzir. A tarde, o que vocês fazem? A tarde ou a noite? A primeira hora que você acorda. Depois de gravar? Da manhã, depois de almoçar. Não, antes de gravar. Antes de gravar. Não, por enquanto vocês estão brincando, você acorda, agora vai almoçar, toma café, depois almoça. Então, primeiro você se diverte na primeira parte do dia, depois do almoço é trabalho, é isso? Tá. Então, vai lá. Vocês estão, vocês sentam aí para gravar, vocês já gravam, vocês só gravam dois conteúdos, é isso? Isso. Que são os conteúdos do dia seguinte, isso, só dois? Só dois. Então, vocês não têm estoque? Vocês não têm férias? Vocês publicam na segunda ou na segunda? É, todos os dias. Todos os dias, isso é o meu domingo. Quando a gente precisa viajar, fazer alguma coisa, aí a gente adianta daqui a seguinte, para poder tirar o vídeo. É, ou não tem vídeo. Ou, é, ou não. Ah, vocês também podem ficar sem vídeo, é isso? É. É, acontece. Aí vocês produzem e termina o dia, e aí tem vezes que vocês saem, tem vezes que vão dormir mais cedo. Vocês dormem cedo, não? Ou toda noite é... Não, a gente volta a jogar. A gente volta a jogar. Ah, por prazer mesmo. E aí, aí a gente faz uma reunião, tipo, ô, vamos ver, sério? Uma reunião. E aí a gente sobe. Então, só lembrando, primeiro, dá o seu like, aproveita e se inscreve no canal, se você não é inscrito, se inscreve, dá o like, porque para a gente é importante. Por que o like é importante? Senão os nossos vídeos são notificados. Na descrição do vídeo está o canal do casal de netas, então vocês podem acessar o conteúdo deles e se divertirem a besta, porque eles são muito engraçados, é um casal que tem uma dinâmica em três, estão há oito anos juntos, é muito bacana a relação entre eles. E a receita você encontra lá no IGTV, nesse momento já está lá. Então, termina de assistir vídeo, vai conferir a receita, porque é uma receita super prática, eu fiz aqui esse macarão, ok, em dez minutos, não é isso? Foi meu do lado. Qual é? Vocês acham que vocês vão fazer esse mesmo conteúdo que eu vou fazer para sempre? O que vocês acham que tem algumas mudanças que vocês estão dando? O que vocês conversam com vocês? É o conteúdo que eu faria para sempre, porque nunca é a mesma coisa, mesmo que a gente jogue todo dia, nunca é o mesmo jogo, é sempre uma aventura nova. Você seria com 35 anos fazendo isso? Eu acho que é assim, o público renova. A galera para assistir, mas tem galera nova que começa a assistir. Você acha que as pessoas que hoje a gente é comércio, você tem um público que já é fiel, que já é cativo, que já gosta de vocês antes, vocês gostam do estilo, porque tem outros caras que jogam jogos, eles saem de vocês porque eles gostam de vocês, gostam do vídeo, certo? O conteúdo do canal de vocês, vocês nunca chegaram a considerar, puta, vamos experimentar coisas novas? A gente faz, às vezes, um vlog, faz uma brincadeirinha de TED, mas eu acho que a gente não sente confortável fazendo nada muito diferente disso. E aí a gente faz o que a gente realmente gosta, a gente quer se divertir para fazer as pessoas se divertirem. Então se a gente não puder se divertindo, a gente não consegue produzir nada. Hoje a gente vai experimentar algumas coisas diferentes com bichos, tá? Põe a sua mãozinha aqui. Nene, vai em você primeiro. Onde é a cara dela? Tanto faz, só para ela passar em cima da sua mão a primeira vez. Só para passar em cima. Não precisa subir, não. Agora ficou perfeito, deixa ela subir, ó. Não deixa, não. Meu Deus do céu, não deixa, não. Ai, as patinhas dela parece que tem coisinha. Tem coisinha? Ai, meu Deus, Richard. Não, Richard, tá bom, chega. Tá ótimo, ela tá indo bem. Que joia, cara. Ficou perfeito. Agora a gente não pode mexer nela porque ela... Ah, como assim? Pode... Não pisca, não mexe, não respira. Tá ótimo, tá ótimo. Você tá indo bem. Urra! Vocês estão olhando para um dos seres mais antigos, vertebrados mais antigos do planeta que ainda estão vivos. Isso é um dinossauro. Pensa, os... Os dinossauros existiram há 110 milhões de anos atrás, na época jurássica. Esse bicho, nesse mesmo desenho que vocês estão vendo aqui, ele vive há 300 milhões, já tem fósseis de 300 milhões de anos. Claro, não é essa espécie, né? Mas esse mesmo desenho. Todo o musco... Pensa num animal que ele fica completamente imerso. Vem, vem aqui, Nenha, que é legal, não se preocupa. Ele fica completamente imerso dentro d'água, tá? Então, ele fica só com essa parte aqui da cabeça pra fora d'água. O que que a gente vê na cabeça dele? A gente vê ouvido, tá aqui, tá vendo? Isso aqui são os ouvidos, certo? Tem um par, né? Ouvido externo, ele escuta muito bem. O par de olhos, certo? Tá fechadinho. Tá fechadinho e as narinas que estão aqui na frente. Tá vendo que é pra onde ele respira? Acabou de abrir, ó. Inspirando, ó. Acabou de inspirar, certo? Ou seja, ele consegue respirar, consegue ver e escutar. Três sentidos fundamentais pra ele poder caçar. Então, ele fica dentro d'água e só fica com isso aqui fora, ó. Pode passar a mão nele. Ele não tem veneno, né? Não. Ai, que legal. Mas ele não precisa ter veneno, ele arranca pedaço. Ele gosta ou não? Um acidente com o jacaré ou mata ou arranca pedaço. É mesmo, né? Não precisa, não precisa realmente. Que bicho legal. Tá, agora, Ivão, você vai segurar o corpo e você vai segurar a cabeça. Segurando aqui, tá perfeito. Não solta, tá? Fica firme aqui, vem. Agora você aqui, ó. Segura a cauda, uma mão aqui e outra aqui. Isso, pode segurar assim. Isso. Essa é mais firme e essa é só pra apoiar. Tá bom. Beleza? A partir do momento que você tem conhecimento, tudo pode melhorar. Beijinho. Beijinho aqui. Beijinho aqui na cabecinha dele. Que beijinho? Beijinho aqui. Aqui, ó. Não. Beijinho. Então dá um beijinho. Meio, deixa essa cabeça pra lá. Que medo, velho. Que beijinho aqui. Amo vocês dois, tá? Muito bom receber vocês, sempre estar com vocês. Vocês são um casal de muito pra frente, de muita alegria, tá? Então já sabem onde encontrar o casal de nerds, ok? Então aí tem todas as inscrições. Muito obrigado. Tem mais que a gente já recebe daqui a 15 dias tem um novo que a gente já recebe. Acompanha porque é só gente boa que a gente traz aqui. Valeu. Tchau.